Música Só é possível conseguir os resultados da clarividência em ambientes com baixa luminosidade? Deixa eu ler direito Vimos que para a prática da clarividência precisa de um ambiente com baixa luminosidade Gostaria de saber se com o tempo praticando a clarividência é possível ter os mesmos resultados em um ambiente com luminosidade normal Luz do dia e em ambientes externos Sim, é possível sim A gente começa a praticar a clarividência para dar mais contraste, por exemplo, ao duplo etérico, à própria aura As energias exteriorizadas pelas pessoas com o contraste de luz Então você precisa de uma luz um pouco mais amena, mais baixa Para que você possa ter uma percepção mais clara Mas não é necessário isso não Quando você atinge o nível de clarividência alto, não importa o ambiente que você esteja, não importa nada Você vai conseguir enxergar com muita clareza tudo Então essa resposta foi bem fácil A gente se encontra na próxima resposta Na próxima pergunta E o nosso site é o www.centrodeestudos.org O nosso blog é o Fora do Corpo.com E o Amigos do Sec no Facebook aguarda você O nosso site seu grupo adequado E o nosso site é o www.centrodeestudos.org O canal é o www.centrodeestudos.org À vicepresents do nos selbst